Empresário Bandido Qualidade informa o processo de transição de Sousa Rai e a disputa mandeuana a lau e a notariedade. Atau tem informação isso, turma e te acompanha muito bem. Diretor Companhia Bandido Qualidade Marito Gambua, bazorna lista segunda-feira, né? Igenhelafatintacitolo esclarece. Informação na BEMACA pública e em média baluncata. A polícia é tão ouçam falso e o chefe da aldeia Lisboa, né? E a parte lá tem. Tamba o processo de transição de Sousa Rai e a notariedade não participa com a autoridade local. O processo de transição de Sousa Rai e a notariedade não participa com a autoridade local. O processo de transição de Sousa Rai e a transição de Sousa Rai e a notariedade não participa com a autoridade local. O processo de transição de Sousa Rai e a notariedade não participa com a autoridade local. E aí Informação não vai ser aforçada, desculpa o falso balo, o gás, o homogêneo. E daí a gente tem que fazer, a gente tem que fazer transação, ela vai ser e a gente tem que fazer transação, ela vai ser a notariado. O custo não vai ser o valor de Rai não é o tal 299 mil 737 dólares. Quase 300 mil. Os senhores são participantes de raios, autoridades locais, os suguvens, os Waldia, em escritura de raios. Então, eles já estão entendendo quando eles estão no quão de raios, eles estão no quão de raios. Então, eles estão no quão de raios, eles estão no quão, eles estão no quão. Eles decidem fazer isso. Obrigado. João da Costa, Cristóvão Silva, Notícia Criminal.